É a tua vida, é uma tiseira A tua vida, a tua vida, em vela O sítio, o sítio, a tua vida O fio, o sítio, o sítio, o sítio O sítio, o sítio, o sítio O sítio, o sítio, o sítio Eu não tenho que약ar, de sair De noite à rua São tão bonitas, és que é coelha. São tão bonitas, és feita e ceia. Ó, que bela gancho, isso é pela cruzidade. Viva a terra peraiga, viva o milagre. Viva a terra peraiga, viva o milagre.